Olá, a partir de agora você acompanha o Boletim da Saúde. Aqui você fica sabendo sobre as ações que são desenvolvidas em todo o Brasil. E o Ministério da Saúde passa a contar com uma base de dados automatizada para controlar o estoque de medicamentos em todo o Brasil. Os detalhes você acompanha com a repórter Erika Brás. A partir dessa base, a gente vai consolidar a informação do que acontece. com a dispensação de medicamentos no âmbito do SUS no país inteiro. Então hoje a gente depende ainda de planilhas enviadas pelas Secretarias Estaduais Municipais. A gente depende de telefonemas que o Ministério tem que fazer eventualmente para obter uma informação. O Distrito Federal teve esse privilégio de trabalhar junto com o Ministério da Saúde nesse grande projeto, que é a programação automatizada. A gente tem em torno de 30 mil pacientes na farmácia. Eu tinha que relacionar o nome por nome desses 30 mil pacientes com o CID, com o CNS. Muitas vezes eles pediam o peso do paciente. E todas essas informações estão no Órgios. Em relação à falta de medicamento, a programação automatizada, ela tira relatórios de 15 em 15 dias para verificar se o que a gente tem em estoque vai dar o suficiente por trimestre. Nós aqui não temos condições de ficar verificando de 15 em 15 dias se o meu medicamento vai dar para o restante de pacientes que eu tenho. Quando nós automatizamos esse processo, a gente começou a acertar mais essas quantidades. E em quatro estados que a gente realizou essa programação agora no terceiro trimestre de 2017, nós enviamos aproximadamente 20 milhões de reais a menos de produto do que foi solicitado pelas Secretarias Estaduais. Evitou-se que 22 milhões de reais estivessem lá e eventualmente não fossem utilizados no prazo ideal. Essa economia pode ser revertida para mais acessos à população. Pacientes que estão de fora por motivo de falta de orçamento, pacientes que vão ser submetidos a novos tratamentos que serão incorporados, com essa economia terão a garantia do seu tratamento. Então é uma gestão mais efetiva para conseguir fazer mais com o mesmo orçamento. Durante o outubro rosa, mês em que acontecem várias ações de prevenção ao câncer de mama em todo o Brasil, o Ministério da Saúde aproveitou a data e dobrou os recursos para os exames que diagnosticam a doença. Dentro do espírito do outubro rosa, que é o mês de prevenção e combate ao câncer de mama, nós estabelecemos uma política de incentivo à confirmação de diagnóstico. Quanto mais cedo confirmado o diagnóstico, mais chances de cura e mais rápido, barato e confortável é o tratamento. Quanto mais fizermos mamografias e mais biópsias, mais confirmação nós teremos percentualmente de casos e, portanto, precisamos ter mais estrutura para o tratamento. O que nós estamos tentando é identificar o quanto antes uma confirmação de diagnóstico de câncer de mama para fazer o tratamento mais rapidamente e com mais expectativa de cura. Essa edição fica por aqui, mas você pode continuar acompanhando as notícias do Ministério da Saúde pelo portal saúde.gov.br, pelas redes sociais facebook.com.br, minsaúde e também pelo twitter, arroba minsaúde. Muito obrigada pela companhia e até a próxima. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto